As vezes você pensa, será que essa chuva nunca vai passar, nunca vai parar de me molhar? Mas pode ser que o mundo esteja te implorando, um dia de sol, que dê um dia do seu sol. Peço por favor, leve aonde for o seu sol, o meu sol é você. O meu sol é você. Mesmo que houver tristeza, tenha certeza que ela vai secar ao sol, ao calor que vem do seu sol. Peço por favor, leve aonde for o seu sol. Olhe para mim, nunca mais me esconda seu sol. Meu sol é você. Meu sol é você. Tchau. Tchau. Tchau.